Fala nação rubro-negra, muito bom dia a vocês, hoje tem Flamengo e Santos jogando pela Campeonato Brasileiro torcer pro Flamengo vencer mais uma e terminar o ano com mais uma vitória mas galera, hoje quero falar sobre outro assunto com vocês contratações Flamengo visa o mercado, principalmente atacante, para repor uma possível saída do Gabigol mas mesmo ele não saindo, acredito que o Flamengo vá atrás sim de um desses dois nomes que são o Diego Costa e o Cavani o Diego Costa já está tendo uma situação mais avançada com o Flamengo devido ao Felipe Luiz estar intermediando as conversas e o Diego Costa também já ter manifestado a intenção de um dia vestir a camisa do Flamengo o que dificulta é justamente o contrato que o Diego tem com o Atlético isso é o principal fator a dificultar porque eu acredito que o salário, o Diego Costa tem noção que ele vai ganhar um ótimo salário no Brasil porém, não é possível pagar o que ele ganha no Atlético de Madrid ele ganha em torno de 2 milhões a 3 milhões por mês realmente é um valor muito elevado e sem contar que ele já tem uma certa idade ali, já beirando os 30 ou um pouco mais de 30 e pesa contra ele várias contusões, ele vive machucado inclusive nesse momento ele está machucado e eu acho que só volta em março ou alguma coisa assim teve uma contusão mais séria e o outro nome para o ataque é o Cavani esse teoricamente é mais fácil pois o contrato dele acaba em julho e talvez uma conversa do Cavani solicitando, pedindo a liberação ao Paris Saint-Germain o PSG possa liberar ele já para se apresentar em janeiro sinceramente eu prefiro o Cavani eu acho um baita de um centravante faz gol é decisivo e não arruma confusão né galera Gio Costa é um bem cabeça quente e é importantíssimo o Cavani seria um matador ali nesse time do Flamengo que cria muitas oportunidades além de tudo bate pênalti também e é um grande nome aí de futebol internacional e o Flamengo também não fica só no ataque não galera o Flamengo vê aí o Gustavo Henrique, zagueiro do Santos que vai ficar livre no mercado em dezembro ou seja, final desse mês e o Flamengo diz informações que já tem negociações avançadas com o zagueiro para vir e vir de graça galera ele não quis renovar com o Santos o Santos vai perder um ótimo jogador e seria um ótimo nome aí para a reserva do Flamengo né que hoje Rodrigo Caio e Pablo Maris já começam como titulares a não ser um caso de contusão, Deus nos livre ou uma venda possível, venda para o exterior os dois são titulares e o Gustavo Henrique viria para dar uma força enorme na zaga ali seria um baita reforço galera e também não podemos esquecer né infelizmente temos a possibilidade de chance de saída do Gabriel Barbosa e do Jorge Jesus mas Jesus ao que tudo indica não temos certeza mas o que tudo indica vai ficar para o ano que vem ainda não se sabe se até junho que é o final do contrato dele ou se o Flamengo vai conseguir prorrogar até dezembro para o final da temporada pois não tem aparecido grandes propostas ele rejeitou uma proposta do Everton na Inglaterra mas o Everton é o 18º então realmente ele não iria sair para um time desse onde não tem chance de ganhar e o Gabriel Barbosa está naquela situação que o Marcos Braz disse que já está certo com a Inter até hoje ele bate o pé a gente não sabe o que é certo é esse mas o Gabigol por outro lado ele não indica que vai ficar ele pelo menos não expressa eu quero ficar eu vou fazer de tudo para ficar no Flamengo ele não faz isso acredito eu que ele está esperando uma proposta da Europa de um time grande que até agora não apareceu o que ele está no direito dele também o cara quer sair vai lá boa sorte mas a gente também não pode ficar esperando perdendo tempo né galera de momentos é essa situação galera vamos ver aí o desenrolar dos próximos dias principalmente depois do Mundial é que tudo vai se decidir aí começar a desenvolver mesmo a situação do Flamengo no mercado beleza vou pedir a vocês se inscrevam no canal dá aquela moral aí galera quem assistiu até agora por favor ajude aí a gente a crescer a melhorar o canal dê opinião beleza saudações rubro-negras hoje vitória vamos ganhar 2x0 do Santos hein anota aí lá na Vila abraço saudações rubro-negras e aí e aí Obrigado.